Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livres e Afins e hoje eu tô aqui pra poder fazer o vlog 5 da Maratona Oscar 2017 e hoje eu vou falar sobre dois filmes, que é o Manchester, a Beira-Mar e Elle então, esse vídeo ficou com uns filmes muito pesados, eu acho que não sei se são os mais pesados da Maratona porque eu não vi todos, né? Mas acho que são um dos mais pesados da Maratona em questão de filmes que não te deixa muito animado, sabe? Que te deixa meio mal então, vamos lá eu vou começar falando sobre o Manchester, a Beira-Mar eu dei 4 estrelas e ele foi indicado pra melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante e melhor roteiro original eu gostei bastante de Manchester, a Beira-Mar eu vou contar a história desse cara que ele, logo no começo do filme, ele já perde o irmão o irmão dele morre e ele tem que voltar pra Manchester, que é tipo a cidade natal dele ali, que é tipo uma ilha, pelo que eu entendi ou enfim, tem praia e ele tem que ficar lá cuidando do sobrinho, porque tem todo o lance com a mãe do menino e tal então ele tem que ir lá pra cuidar e aí, basicamente você começa a entender a história dele com os flashbacks, porque ele é como ele é, porque ele é um cara tipo, meio triste, meio na merda, sabe? Mais ou menos e você vê que ele tem uma vida muito feliz, ele trabalha de zelador, então ele meio que faz tudo ali de vários prédios, faz tudo pra todo mundo organiza as coisas e tudo mais, é meio, tipo, maltratado tipo, ele não é maltratado, mas ele é tratado de qualquer jeito, sabe? então, ele tem uma vida bem bosta, sabe? e ele é um filme que começa triste e termina triste, tá bom? então se você quer terminar com aquela sensação, ah, não não, não ele é um filme totalmente triste sim, tem uns alívio cômicos que eu não vou deixar mais de alívio cômicos porque, tipo assim, é porque inclusive o ator foi indicado pro melhor ator coadjuvante mas tem esse sobrinho dele ele é um adolescente normal, então tem umas partes que são até engraçadinhas mas, só, porque assim, o resto do filme inteiro é triste a história do filme é triste e assim, mostra muito como a pessoa fica depois que tem uma grande perda depois que passa por um grande trauma, sabe? porque ele, esse protagonista, ele só fica na merda então ele se sente cada vez pior e mais mal e basicamente só faz sofrer e o menino não, ele meio que perde o pai, mas ele vai seguindo a vida dele então mostra duas formas só que tem o fato de que ele perde o irmão, né? o protagonista mas ele também tem uma bagagem já de tristeza que eu não vou explicar, mas enfim eu gostei bastante do filme sobre as indicações que ele levou eu acho que foi merecido sobre o ator eu não conhecia o Casey Affleck ele é irmão do Ben Affleck eu nem sabia que ele existia parece maldade, mas é só desinformação mesmo e eu não sei eu gostei da atuação dele ele vem as pessoas criticando ou é 880 então as pessoas amaram, outras criticaram eu gostei da atuação não foi nem 8 nem 80 no meu caso se eu acho que ele vai ganhar eu já não sei porque eu ainda não vi o Denzel Washington eu amo o Denzel Washington e eu não vi o Fences ainda pra poder dizer se acho que vai ganhar ou não qual dos dois mas parece que a briga tá entre os dois, né? pelo menos é o que o pessoal tá comentando eu acho interessante que a Michelle Williams ela aparece bem pouco no filme e ela foi indicada, né? eu sei que foi uma cena bem, assim, triste então eu meio que entendo que ela foi indicada mas eu achei interessante que foi, tipo, não precisa de muito só porque a cena foi muito boa mesmo mas realmente foi, gente uma cena bem boa, assim e o último que eu vou comentar é o Ellie eu dei 4 estrelas ele recebeu uma indicação como melhor atriz pra Isabelle Ruppert que eu não conhecia engraçado que esse filme tem vários atores franceses é um filme francês e tem vários atores franceses que eu conheço mas eu não conhecia a atriz principalmente cada atuação eu entendi porque esse filme tá sendo tão, tipo, polêmico porque é um filme que vai depender do que você acha Ellie vai contar a história dessa mulher que ela é, tipo, uma diretora de um grupo de games eu não sei explicar mas ela é, tipo, diretora e os caras desenvolvem videogames, basicamente e ela tem um ex-marido com quem ela tem relação meio assim ela tem um caso com um cara e ela é uma mulher meio errada, vamos dizer assim ela é fria você vê que ela tem algum problema ali, né? e aí tem o passado dela que é bem sombrio tipo, só pra deixar o filme mais, né? good vibes tem uma cena de estupro no filme sim, ela é estuprada no filme e assim, eu tive uma sensação muito ruim de que o estupro tinha sido romantizado só que aí, depois eu comecei a pensar no filme ver uns comentários, uns coisas assim e eu comecei a achar que não não foi bem isso que aconteceu porque ele te deixa confuso é um filme que você vai ter que ver o filme e tirar suas conclusões porque eu sei que ele deixa um gosto amargo porque é um filme bem pesado bem pesado mesmo tipo, você já começa o filme com uma cena de estupro então você já começa o filme, tipo, chocado então não é um filme pra qualquer um porque não é todo mundo que vai querer ver um filme assim e eu sabia que era um filme pesado foi porque eu quis mas eu não sabia que ia ser tanto mas ainda assim, eu imaginava que seria pesado então eu não posso culpar ninguém por não ter dito isso mas eu digo pra vocês se você quiser assistir L vai esperando que o filme é bem pesado bem controvérsio e você vai ter que, tipo, pensar bastante é um filme que vai te deixar pensando muito e vai te esgotar uma coisa que eu não tenho nesse Oscar, né é que a maioria dos filmes que eu tô assistindo são tudo mais de duas horas, gente todos os filmes que eu tô vendo é mais de duas horas então eu acho que em uma das categorias pra se participar do Oscar esse ano vamos fazer um filme mais de duas horas duas horas, duas horas de cinco, dez e vinte né, super ok então os filmes que eu tô vendo são todos muito compridos então isso tem deixado eles mais pesados esses dois que eu acabei de comentar foram dois filmes muito compridos e eu achei que o único problema entre os dois é que poderia ter sido um pouco mais enxuto principalmente Manchester A Beira Mar que eu achei que um filme que poderia ser um pouco mais enxuto porque ele acaba sendo um pouco cansativo porque ele já é muito comprido eu acho que ela vai ganhar como melhor atriz não, não acho eu acho que quem ganha é a M. Stone mas em questão de merecer eu acho que ela arrasou a personagem dela é uma personagem cheia de camadas é uma personagem muito complicada assim, sabe gente eu achei muito interessante mas eu não sei se vai ganhar porque ela não é americana então não sei mas pelo menos ela foi indicada o que eu acho bom pelo menos o pessoal do Oscar viu que ela teve uma boa atuação mas enfim é isso aí gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou clica em gostei se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanha os próximos vídeos comente o que quiser e é isso aí muitos beijos tchau tchau